Chique Chique Como é o nome dele? Chique Chique Piador de Jega Zé Manguito É o Piador de Jega Como foi que tu disse? Zé Manguito Zé Manguito Zé Manguito, Cuscuz e Zé Chiquita é o nome dele Vixe Olha aí mano Ele nasce Bota Fucinheira Bota Fucinheira Galego Ele tem outro apelidinho também, é Piador de Jega Vou outro? É Estou fora Bota Fucinheira Correu Olha galera, bom dia Nós estamos em mais uma feira de Tabira aqui galera Falta 3 minutos para 6 horas da manhã Olha como é que a feira já está aqui ó Falta 3 minutos para 6 horas da manhã É cedo Aqui é o parte da feira Do lado de cá Tem uns curral Tem uns curral aqui Olha o bezerro Lord aí ó Olha os tourão bonitos aqui também Para lá tem curral galera Os curral novos que fizeram E os curral velhos estão desmanchando Sem precisão na minha opinião Na opinião de muita gente que eu escuto aqui Desmancharam Estão desmanchando os curral e vão desmanchar todos Esses aqui é os curral mais antigos Olha os curral mais antigos ó Já desmancharam aqui uns curral que tem aqui ó Aqui ainda era cerca aqui do curral Olha lá ó Desmancharam para lá Vai ser bom porque vai aumentar o pátio Agora deveria deixar os O resto dos curral Eles querem aí Jogar a gente lá para o curral Para os curral no Que é para poder cobrar mais imposto Mais do que eles já cobram Pois é Agora são seis horas da manhã Falta um minuto E a feira já está aqui assim ó Quarta-feira A feira para muita gente aqui começa na Começa na Na terça Terça a partir de meio dia já tem gado aqui Aí bastante gente negocia na terça Olha as vacas boas aqui ó As vacas boas aqui ó Olha o peito dessa vaca Essa é? É Olha as vacas boas aí Dá quantos litros de leite essa vaca? Vinte e dois Vinte e dois litros de leite Benza te deus E essa aí dá vinte e cinco no dia Vinte e cinco no dia Rapaz Duas tiradas né Fala duas tiradas Duas tiradas Vinte e dois litros de leite Esse aqui é o de qual? É? É de qual? Essa Essa aqui é daquela lá galera ó E o de cá É dessa de cá Que dá vinte e cinco E tem essa gessa Tem uma gessa aqui Ela tá pra trás é? Tá mojada Tá mojada E essa aqui é uma mestiço Eu não vi mestiço de pardo Eu não vi mestiço de pardo É Caramba, você é de onde meu filho? Eu sou de pedra Aí De pedra em Pernambuco Como é o nome do senhor? Mané de Jorge Mané de Jorge Tá aí vendo Vaca onda boa danada aí Quatro vacas Veio ontem, não foi essas vacas? Oito Eu vi elas aqui ontem Tá vendo? O que é que tá achando da feita? Tá boa toda Tá boa Já vem de Rio Grande do Norte Já vem de Rio Grande do Norte Lá é fraco E é? Tava comprando um gado lá Mas é desbantelado demais E é? É vendecado demais E o negócio tá meio ruim Tá Mas de ontem pra cá os preços subiram muito Eu vi É De semana passada pra cá Eu achei caro os bichos de ontem Aí galera Tá bom meu jovem Valeu Boa sorte aí Hoje com fé em Deus você vende Que a feira aqui é a melhor do Pernambuco É É Vai vender se Deus quiser Aqui os bichos são uns animais lindos É Valeu Boa sorte Aí galera Dejamos achar esses curral Que aqui era cheio de curral Vai aumentar o pate aqui Talvez né Que eu não sei pra que eles querem esses terrenos Entendeu? A máfia danada Esses curral tudinho aqui que vocês estão vendo meus amigos vão ser arrancados Não sei pra que nem por que Queria eu saber Que time que tá ganhando não se mexe a dizer mais velho Entendeu? Vai fazer o que né? Quem manda é porque pode E quem tem juiz obedece Aí ó A feira do gado de Itabira Se inscreva no canal e deixe seu joinha Dia nublado entre nuvens Sol entre nuvens Tempo frio Mas um tempo frio gostoso né Que nem é quente nem é frio demais E é isso aí Se inscreva no canal e deixe seu joinha Curta e compartilhe E comente Esses bichos devem ser tão soltos aí rodando né Um tanjo, outro tanjo Desergonha Que pequeno menino A feira tá abrida galera Se inscreve no canal, deixe seu joinha Curta e compartilhe Compartilhe Compartilha aí com seus amigos nas suas redes sociais Ô neguinho, tá só filmando aí com o barilho Hoje eu tô só filmando Tô vendo essa bezerra que eu queria direction Corante Você tá do gordo Sou Ficou Olha os bichão caneludão aí. A feira de Tavira hoje está devagar. A feira daqui sempre é uma surpresa. Um deu bom, outro ruim. E assim vai. Olha o capim famoso aí, o capim azul aí. Dois reais a maneira. Quanto é o capim azul aí? Dois reais a maneira. Olha o tamanho do capim aí. Aí tu só vendo os fechinhos assim ou tu vendo individual? Tá vendo separado também, dependendo da quantidade na rede. Beleza. Capim azul. Mais de quatro metros de altura. E mais folha verde do que seco. Uma passadinha aqui, só de passagem mesmo, aqui na feira de boda e porco. E aí rapaz? Óscar dele aí. Tá de quanto aquelas novinhas lá, hein? Aquelas vermelhas. Sim, acho que já é, já deu crente, já pelo tamanho do peito. Não vi aqui, é? Aquela lá, ó. Tá vendo essa massadinha? Tô. Com a tela. Com a branca. 180. Agora não, deixa eu mostrar, eu venho aqui, na hora de eu ir embora. Tem bem umas oito aí. Aí eu vou... É o mesmo preço, é? É. Na hora de eu tirar o GTA dos bezerros que eu comprei, aí eu venho, aí se der certo eu vou tirar tudo de uma vez. Puxa. 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 Olha o que risco. Só os meninos. Olha esse grandão ali também era. Esse é o risco do nada, vamos. Quer separar? Sem compromisso. Perseguei agora o pó que deu no tílio, vamos. E aí pra cá, queres? E aí pra cá, tá fácil. Aí aí, boa. Aí aí, boa. Aí, boa. É, vai lá. Aí, vai lá. Aí, vai lá. Aí. Muito bicho, galera Fila que é forte de bicho aqui Os negócios estão meio pouco hoje Os bichos aumentaram o preço Subiram o preço De semana passada pra cá Então é uma subida boa Olha o que é poiquinho novo aqui Quanto é esses porquinhos? Sem conta É, tô filmando aqui A feira do bolo tá arrochada hoje É isso aí, galera Isso foi mais uma feira de Tabira Se inscreva no canal Deixe seu joinha Curta e compartilhe aí Meu canal fala muito da cultura do Nordeste Sempre mostrando as coisas da gente aqui Entendeu? Ponto turístico, uma coisa e outra Vale a pena se inscrever É isso aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui Tchau 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 Tchau